O relacionamento durou dois meses. A jovem de 18 anos, que prefere não se identificar, me conta que eles se conheceram por uma rede social. Aí ele sempre falava, vamos nos conhecer, vamos nos conhecer. E eu sempre falava, não, tô tendo uns problemas. Aí ele ficou insistindo, até que um dia eu fui e resolvi conhecer ele. Aí conheceu, aí na hora que nós conhecemos, ele pediu pra namorar comigo. E em poucos dias já estavam dividindo a mesma casa. O pouco tempo que passaram juntos foi o suficiente pra menina perceber a agressividade do companheiro. A última ação dele foi após ingerir bebida alcoólica. Agrediu com palavras não só ela. A irmã e a mãe também se tornaram vítimas. Quais eram as ameaças? Eu vou te matar, eu vou quebrar sua cara. Ele pegou uma garrafinha, a retornável de cerveja, de vidro, e foi pro rumo dela e passou raspando. Aí depois disso, nós foi pra garagem, na casa, e ele pegou, veio com um cabo de rodo. E o menino dele vendo tudo, 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 tudo. Ele veio com o cabo de rodo e foi pro rumo dela. E não acertou, porque minha mãe veio e eu fiquei apartando e minha mãe também ficou falando isso tem pra ele. E nisso minha mãe pegou o braço do menino dele e puxou. E ele, ah, você tá machucando meu menino? Ele pegou e falou assim, pega seu menino e vai embora. Alfred Moreira, de 28 anos, foi preso porque não saiu da casa e continuou com as ameaças. Pra que a gente concretize um flagrante de violência doméstica, enquadrado em violência psicológica, através de injúria e ameaça, que é o caso dessas vítimas, é necessária a denúncia. É necessário elas representarem. O homem que já tem passagens pela polícia ficou preso e vai responder agora por injúria e ameaça. Hoje, não tem mais volta. Não? Como que vai ter volta? Falou de agredir minha mãe, quase agrediu minha irmã. As crianças tudo vendo, criança tudo pequena, faz de aprendizado, que tudo que vê aprende. Não tem como. Acabou. Ele acabou, né, com tudo.